O Shopping Popular Xingu é uma opção para realizar compras no bairro e atrai pessoas de toda a região. Confira essa matéria. Localizada na Avenida Abílio Machado, o Shopping Xingu, inaugurado em 2 de outubro de 2008, é um centro de compra situado em uma privilegiada região de comércio no bairro Alípio de Melo e que atende a diversos bairros de Belo Horizonte. Há quanto tempo você tem a loja aqui no Shopping Xingu? Seis anos. E o ano inteiro as vendas são boas? Como é que é? Não, varia, né? De época, tem época que as vendas são melhores, as datas festivas. E por que você resolveu abrir a sua loja aqui no Shopping Xingu, no Alípio de Melo? Ah, eu moro na região, né? Primeiro a facilidade e a região é boa. O comércio da região aqui é muito bom. E o que você vende na sua loja? Aqui eu mexo com assistência técnica em celular, acessórios, eletrônicos, em geral. Eu tenho a loja aqui já faz seis anos já. O Shopping é muito bom, bem frequentado, bem bacana. E o que você vende aqui na sua loja? Aqui a gente trabalha mais com produtos eletrônicos, games e acessórios em geral. E vem muita gente procurar? Muitas pessoas procuram a loja, sim. Você pode me mostrar mais ou menos o que você vende aqui? Olha, nós temos aqui desde brinquedos, né? Estátuas a acessórios eletrônicos, como mouse, teclado, jogos, aparelhos eletrônicos, como videogames. Moro no bairro Arvoredo. E por que você resolveu abrir sua loja aqui? Uma oportunidade que eu tive. E o que você vende? Roupas femininas, para todas as ocasiões, para todos os gostos, né? E todos os tamanhos. O Shopping conta com uma variedade de lojas. Vestuário feminino e masculino, calçados, bijuterias, acessórios, informática, eletroeletrônicos e outros. Você é moradora aqui do Barra Livre de Mello? Não. E você sempre frequenta aqui o Shopping Chigur? Sempre. Ah, qualquer coisa que eu preciso eu venho procurar aqui. Venho na loja americana, venho nas lojas aqui procurar peça para computador, para telefone, conselho de telefone, bateria de telefone. Sempre há alguma coisa boa aqui. Para o Jardim Laguna. E por que você vem frequentar aqui o Shopping Chigur? Aqui é onde a gente tem acesso, né? A loja popular é o lugar mais perto da região. E para evitar de ter que ir no centro, a gente vem para cá, porque tem fácil acesso às lojas. E o que você acha aqui nas lojas? Bacana, bacana. Tem bastante opção. Preço legal. Está cada vez mais organizado. É um ambiente legal, tranquilo. Estacionamento fácil. Aqui é bom demais, só. Mercadoria boa. É, passear também. De tudo, de tudo um pouquinho. Distrair, bom demais. Moro aqui do lado. Hoje eu vim fazer uma troca de fone e colocar uma película no meu telefone. E além disso, você vem fazer outras coisas também? Almoço e compra básica mesmo. Visual, né? Você mora aqui no Alipo de Mello? Moro. E há quanto tempo você mora no Alipo de Mello? 18 anos. E você sempre frequentou aqui o Shopping Chigur? Sempre. E o que você vem procurar aqui normalmente? Roupa, eu venho mexer em negócio de celular, né? Que aqui acha muito, jogos também. Aqui é um shopping bem amplo. Tem a lanchonete ali, loja de lingerie, biquíni também. Muito chique, muito bom aqui.